Há mais de 38 anos, José Domingos Batista de Souza, de 57 anos de idade, saiu de Codó, no Maranhão, com destino a Bragança, no Pará. Desde quando deixou Codó, não retornou mais e perdeu completamente o contato com seus familiares. Este é José Domingos ao lado de sua filha, Ângela, que fez o pedido para reencontrar a família do seu pai. Ele está à procura da família dele, que há mais de 38 anos ele não vê. Ele é natural do Codó, Maranhão. O nome do pai dele é Gabriel Batista de Souza, o nome da mãe é Maria Rosa de Souza, mais conhecida como Maria José. Seus irmãos, é o Antônio José Batista de Souza, Albertina Batista de Souza, Maria Batista de Souza, Socorro Batista de Souza. Se alguém dos familiares estiver vendo essa reportagem, ou se alguém conhece alguém da família do meu pai, por favor, entre em contato comigo pelo telefone 8297-3524 ou 9985-08-9888. Desde já eu agradeço, pois faz mais de 38 anos que ele não vê a família dele. Ele não sabe notícias, não sabe se o pai dele está vivo, se a mãe dele está viva ainda. Ele tem muita vontade de encontrar eles. Por favor, nos ajude, tá?